Embora dentro do meu quarto Eu possa ver o mundo através da tela do computador Mas nada vale se não for real Se não for astral, coisa de doido De ser um santo, ser medonho, bicho solto, reto, torto, muito bom Tanto faz Vou eu criança no meu céu imaginário Passarinho no aquário, peixe voador Agora diga, meu amor Do que se deve acreditar Agora sonhe, por favor Se a vida é breve, leve, todo amor E dela é de ador Se na hora lhe faltar palavras Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela o momento da imaginação E tudo que eu posso dar É tudo que eu mereço ter Me entrego, cego a paixão E canto tudo isso em um início no universal Se na hora lhe faltar palavras Não se desespere e acalma o teu coração Porque ninguém pode enfrentar o tempo Que revela o momento da imaginação Todo mundo É tudo que eu posso dar Sócrates Gonçalves